...tem por isso, arrume, anel se dá, grande círculo, cabeça, Nani, ah, motinho, Ronaldo isolado, vamos ver, leva-nos ao Brasil, Ronaldo, leva-nos ao Brasil, Ronaldo, bate, gola, 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 gola. Amém. O nosso sonho, sim, é possível. Lutamos por Portugal hoje e sempre. Acreditamos em Bolsa. Eu acredito. Acreditamos sempre. De que outra forma viveríamos. Eu acredito. Acredito, mais só. Só para nos lutar, vamos ganhar-nos. Eu acredito. Nós acreditamos. Acreditamos em Bolsa. Eu acredito. Vamos dizer ao mundo que podemos não ser os campeões, mas vamos ser sempre os melhores do mundo. Fora Portugal! Muito obrigado em nome de milhões de portugueses. Portugal no topo. Portugal no Brasil. Brasil Onzado! Suaça! 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 Suaça!